Help! Alguém está me seguindo! Hum... Algum tipo de garoto? Final... Mais um dia, mais um episódio... Final... Da Ellen... É, agora é o episódio final e o vídeo só acaba quando a gente acabar o episódio. Que foda! Ah, bom! Ah, bom! Gostaram? Eu tava confuso aqui como funciona o negócio. Vai chegar correndo. Ah, não! A gente sabe bem agora... Tá, vamos atrás do Gotts. É, agora a gente vai falar com o Gotts, aí ele vai passar a estátua provavelmente pra gente. Police Station. É, eu ouvi Police Station, por algum motivo eu... ignorei. Aí ele vai nos dar em... Aí ele vai nos dar em... Oh, tu entendeu? Politict! Será que você é tudo em noruegueso mesmo? Deve ser, mano. Acho que sim. Será que o jogo é noruegueso? Não, acho que o jogo não. Não, o jogo japonês. Caralho. Mas eles foram cabeças que fizeram se passar na noruega. Foram cabeças demais. Oi, professora. E aí, professora? O que aconteceu? Ah, você quer saber o que aconteceu? Quer saber mesmo? Oh, a tesourota foi eu! Não tive nenhuma escolha a não ser acreditar nele agora. Acredito na existência desse merda. Glotis. Tá machucado? Tá machucado? Não, tô bem. Peguei essa estátua aqui também, ó. Que caso intrigante. Eu adoraria ver o Season Man. Para de falar merda, porra! É isso aí mesmo, basicamente, o que ele disse. Tem que falar com ele de novo. Aliás, professor, eu encontrei uma pista. Não uma pista. É literalmente o endereço do... Não, o endereço do castelo. O castelo na Inglaterra é chamado Castelo Barrows. Eu agora sei onde ele fica. O Castelo Barrows. O lugar onde os Barrows viviam antes deles imigrarem aqui. A casa do Homem-Tesoura. Sim, sim, sim. Keylor? Podemos aprender alguma coisa sobre isso? Sim, vamos lá. Let's go! Let's go! Let's go! Beleza, então eu vou pegar o primeiro avião pela manhã. Pela manhã. Para a Inglaterra! Fascinante! Eu vou com vocês. Já vamos? Já começa assim? Cadê o aeroporto? Não, acho que você pode chamar as outras pessoas. Eu não quero chamar todo mundo. Eu quero que eu acho que você é obrigado a chamar. Pera, chama os merdas só. Chama os merdas só. Os dois. O Edward de Mãos de Tesoura. Caralho! Caralho! Edward de Mãos de Tesoura! Verdade! Mano! Não, calma aí. Edward? O cara ficou muito surpreso. Mano, se tu procurar... É o filme, cara! Se tu procurar Edward de Clock Tower, tu vai achar spoiler. E é dos anos 90! Ah, tá! Eles copiaram! Não, ele não tem Mãos de Tesoura. E ele não é o Johnny Depp. Mas ele tem uma tesoura. Eles tão pensando em voltar pro orfanato. Eu não acho que o Edward devia ficar em um lugar que pode estar em perigo. Ah, tudo bem. Mano, será? Nós vamos para a Inglaterra amanhã. Mas esse jogo é cheio de coisinha... Então eu acho que esse é um adeus. Eles não vão! Ah! Sim, nós vamos para um castelo chamado... Não, pera. Ele vai... Ó, agora o Edward vai querer ir. Nós estamos esperando achar algumas pistas sobre a... É, o Edward quer, ó. Posso ir também? Posso ir também? Porra, Edward aí, ó. Edward, o que você tá falando? Edward, o que você tá falando, seu merda, seu pequeno ananico bosta? Se não for, ele vai me matar também. Se não for, ele vai me matar também. Filha da puta! Edward, então, por favor, Kay. Tá, vai. Ele vai, tá? Cuida desse merda! Puta que pariu! Beleza, porra. Vou cuidar, tá bom. Porra, Baru. Pera, quem mais falta? Caralho, tem que chamar todo mundo. Ih, Nolan! O Nolan! Nossa, tu vai ter que chamar o Nolan só para ele morrer. Caralho! Chama o Nolan aí para ele morrer de novo. Gostei quando carregou por carregar. Seguinte! Oh! Oi! Por licença, quem é tua, Lourinha? Porra, quem é... Ei! Olha só! O negócio é o seguinte, eu tô... Uma... Quero... Ih, porra! Que porra é essa aí? Ah, no... E pra Inglaterra. É disso que estou falando. Como que... O quê? O quê? O quê? Vou pra Inglaterra... Ah! É isso! Tamo junto! Sem problema! Tá bom! É isso aí então! Vamos lá! É... É... Era esse exatamente o diálogo, tá gente? Não pesquisem nada do que significava aquilo. Traduzir palavra por palavra. O quê que falta? Acho que falta o... Ah! Falta a Jennifer! Falta o... Universidade. A Universidade Monsters. Ah, não. Tu vai levar o velho? Pô! Nossa, tu vai levar o Raul Gil pra ele morrer, velho. Vamos. Que? O Harris? Ouvir dizer que você está indo para os Barrels... Para o castelo Barrels na Inglaterra. Tua Barrels. Sim. Nós decidimos ir também. Ah, mas que que isso... Acho que vai ser uma boa chance de ver um castelo... E parece diversão... Tá maluca, porra? É, tem que falar com a Jennifer mesmo. Pô, quem que falta falar? O nome dela é Jennifer. Ah, não. O Danny. Ouvir dizer que você vai para a Inglaterra? Tô com inveja. Queria poder... Ah, queria ter o passaporte também. Ah, ele não vai morrer porque ele não tem passaporte. Olha só. Ué? Pera, falta a casa do Rick. Acho que não tem nada na casa do Rick. Voltar para a Police Station? WTF? Tô confundo. Pra tu juntar os seus amigos e ir. Será? Com o Gotts, ó. Aí! Agora a Jennifer tá aí. Ô, tu tá com a roupa que tu tava antes. Ih, eu achei uma pista. Legal. Gente, o Tom me disse sobre isso aí do castelo aí. De repente todo mundo vai. Que porra é essa? É. Porra de gente maluca. Porra. Caralho, eu gosto muito do Gotts, cara. Puta que pariu. Só tem gente maluca nessa porra. Porra. Mas que caralho, hein? Ah, dessa vez foi ele que alugou um carro. É isso aí, porra. Só gente maluca nessa porra mesmo, porra. Só gente doida. Tá lá. E agora, será que eles vão se perder no meio do mato de novo? Ah, aeroporto de Oslo. De Oslo eles viajaram até a Coreia do Norte. Aquele filme da entrevista. Nossa, isso aí é pica. Isso aí é pica. Vamos falar com o King Jong-un? Mano, a... A Inglaterra é uma grande floresta. Vai ser perigoso falar com o King Jong-un. Vamos por aqui. A Coreia do Norte é uma grande floresta. É verdade. Que estranho. Cadê a Jennifer? Ah, agora é o nosso ponto de vista. Eu sou a Ellen. É. Você viu o Harry e o Edward? O King está procurando, mas não pode... Não está achando, não. Pô, não. Oh, não. A Jennifer sumiu. A Jennifer sumiu, sim. Eles não podem ter sumido. Eles não podem ter sumido. O castelo! Rápido! Ratinho! Ratinho! Último cenário. E aí chegaram no castelo. Aê, o castelo dos Los Hermanos. Quê? Ah, tá. Não sei por que eu fiquei com Los Hermanos na mente. Ah, não lembro desses caras entrando aí. Ah, é porque não teve. O castelo dos Los Hermanos. O que houve, professora? Todo mundo está esperando. Ah, sim. Tchoc, 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 tchoc. Tá porra! Mas que... Meu Deus. Mano. Mano, que gemidez. É assim que... Ah, e era a saída! E aí quebrou! E foi assim que quebrou! Minha nossa! O que aconteceu? Caralho! E aí, tá aqui o buraco que quebrou lá. Caralho! Alho! Alho! Tem um buracão no chão. Vamos lá. E agora começa... Caralho, mano! Isso é Peak Resident Evil 2 mesmo, mano. Tinha uns buracos que, tipo, tava na campanha só de um. O que é isso? Essa é a... Mansão! Mano! O castelo... Oh, você percebeu isso? Você não teve que... Você não teve que sair da lareira. É, então. É verdade. Já começou aqui. Vai ser até parada. É porque da última vez tu tinha sido pego, eu acho. Que demais! Tu acorda lá porque o Harris te sequestra, filho da puta do carona. É verdade. Agora vai cair o quadro, hein? Cabinete. Trolei! Ah, eu acho que só caiu o quadro quando... O quadro? Porra! Ai, caralho! Mas já? Mas já? Caralho, mano! Já sei! Não! Tá na hora! Não! Tá na hora! Não, Ellen! Por favor, não! Tá na hora! Ele vai ver do que eu sou capaz! Tá na hora! Tá na hora! Vem homem tesoura! Vem homem tesoura! Nossa! Estou tão preocupada! Você está vindo atrás de mim! O que será que tem nessa porta aqui? A porta dos desesperados! Oi! Vamo lá! Oi! Vem pra cá! Vem pra cá! Mas o que que tá acontecendo? Oi! Ó! Foi outro ângulo dessa vez! Os caras nem pra cobrir de água o resto ali da cutscene! E essa? Tem um Blue Hell ali! Tá lá! Será que é os mesmos puzzles? Será? Se for a gente acaba rapidinho isso daí! Acabou a palhaçada! Ó! Vamo ver! Entra aí já... Tá o livro de cobre! Só que da última vez não foi, né? Da última vez o endereço não tava! Ah! Inclusive tu nem viu onde é que tava o endereço! Ele tava atrás de um quadro na casa do velho! É! Tava atrás de um quadro! Pô! Essa panela é nova! Não! É a que eu joguei! Lembra que eu botei na cabeça dele? Não! Foi a outra! Era essa dali, ó! Tu colocou essa daí, ó! Do canto! Tem uma panela a mais pra ela, hein! E tem um pote lá, ó! Tem um pote caído no chão agora do lado da porta! Ao invés de lá do outro lado! É verdade! Cuidado pra não clicar na porta, hein! Não! Nem dá pra clicar no canto! Ah! Vê se... É! O lixo! Será que foi tu que jogou o bagulho no lixo? Não! Acho que não! Deixa eu ver! Não dá pra ver nada! Ó! Não tinha nada dessa vez no lixo! Que coisa, não? Ah! Ah, não! Hã? Mano! Nem fudendo! É o Harris! 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 Não me assure assim! O que? Você achou nada? Não achou nada, não? Não! Ah! Ah! Bem! É um lugar bom de olhar, porra! Pelo menos aqui é bom de... É um lugar legal de se olhar! Relaxe! O que você está dizendo? O que você está dizendo? Homem em tesoura está por aí, porra! Está moscando! Ah! Estou pensando, mas eu acho que ele não está atrás de mim não! Eu acho que ele está atrás de você! Ah! Eu achei essa chave aqui! Pode ficar! Mas porra! Porra! Ah! Pergunto que porta isto abre! Ah! Me pergunto também! Tá! Melhor você encontrar um jeito de matar o Scissor Man rápido! Ah! Ele volta! Ah! Teu cu vai entrar aí! Velho! Que diálogo bizarro! Será que ele era o Scissor Man? Ele vai te matar aí dentro, será? Não! Ele não estava aí dentro para te matar! Ah! É! Agora já dá! E aí é o chão! Caralho! Aí eu vou aqui, ó! Hã? Agora a gente virou gênios, cara! Já era! Parece que tem algo aqui! Ah! Tá lá! Clique! Bloggers! Clique! The Movie! Bem que eu vi o filme da Dan Sandler! Aí tu desce aí e morre! Tá ligado? Será que vai ter o dedo? Será que vai ter o dedo ou alguém morta? Se não tivesse... Olha aí primeiro! Tem que ter alguém lá atrás! Barrilho de vinho! Ninguém morreu ainda! Ninguém morreu ainda! Olha aí atrás! Vai ter um amigo seu agachado! Calma! Vamos ver! Tem muitas garrafas de vinho aqui! Nossa! Será que ele vai estar ali de novo então? Pera! Farei sentido ele estar aí! Porque o cara entrou aí, o Harris! É verdade! Como é que vai ali atrás? Pô! Você tinha ido? Ah! Isso daí tá cheio de teias de aranha! Ah! Não dá! Como é que... Alô? Acho que não dá! Você tinha ido da outra vez? É! Eu acho que é porque eu cheguei aqui e ela viu! Pera! Clica na parede lá atrás! Mas dá sim! Clica na parede ali em cima! Aquele... É a frestinha ali em cima! Deixa eu calar a boca essa desgraça! Nem se clicar bem na parede lá atrás! Mano! Tem como tem! Acho que não! Não com a Ellen! O cara não faz no vídeo? Mas tu viu com a Jennifer! É verdade! Ah! É ó! De Ellen ele não chega! Ela vai e volta! Bom! Diferenças gamers! Que porra foi essa? Acho que agora... Acho que agora dá pra ver! Será que trancou eu aqui embaixo? Não! Fez o mesmo barulho com a Jennifer, pô! Fez? Fez! Desce lá então! Só pra confirmar se o cara não tá no canto! Eu não lembro desse barulho! Eu realmente não lembro desse barulho! Eu não lembro desse barulho também não! Fez! Ai que medonho! Mas fez sim! Ai... Será que vai ter uma... Um lanche do McDonald's? Um monstro! Tá não dá pra ir mesmo! Tá não dá! Não dá! Eu acho que eu vou sair na cozinha! Que isso! Tu ouviu? Gostei da sambadinha cara! Deixa eu ir aqui! Bom! Pelo menos agora a gente já... Tá zorando tudo aí! Porque a gente é gamer agora! Vai tá aqui ó! Ih! Nem tá! Bom! A gente recebeu uma chave né! Então quer dizer que essa chave vai abrir alguma porta! Foda essa resolução que eu cheguei! Curtiu? Ah! É... Fireplace que... É! Ah! Tá então! Só tu ir pra lá! Vamo lá! Eu acho que eu vou fazer o caminho contrário! Eu vou daqui pra... Lembrando que a Ellen ainda não sabe o que zezormen tá por aí! Sabe pô! Derrubou ele lá! Vamo ver se tem alguém morto aqui! Ah! É verdade né! Porra! Falei merda pra caralho! Não! Ó! Tem muita coisa quebrada aí no chão pô! Você meu! Vou lá no Fireplace logo! Ignore! Só lembra! Só lembra! Lembra que tem um negócio ali! E o nervoso da chegada daquele homem gostoso! Não vai chegar não! É aqui né? É! É o da esquerda ou da direita? Tu lembra? Direita sim! Da esquerda ou da... É o Master Bedroom! É! Que dá pra ver se nos ratos tem uma chave! Eu digo que tem! Hum! Tá diferente! Parece meio azulada! Ah! Aqui ó! Tá trancado! Olha só! Tá lá! Caralho! Ah! Escuro! Usa a lanterna né? Tem uma passagem com uma escada dentro! Vai achar a mené! Ué! Tá ali! Ah! Entrar aí me assustaria! Usa a lanterna! Ah! É verdade! Nem preciso! Eita! Eita porra! Caralho! O peido com o Reverb! Eles nem tentaram esconder que não tem uma porta ali atrás! Não tem nada ali atrás! Verdade! Não tem nada ali atrás! Uma caixa de coisinhas! Bobades! Ah! Nossa Senhora! É a Virgem Maria que chora! Ah! Não! Nem fudendo! Tem nada aí pra bater? O banquinho! Aaaaaaay! Aqui ó! No saco! No saco! No saco! Tô em pânico! Tô em pânico! Tô em pânico! Tô em pânico! Pânico! Na Band! Emílio! Tô em pânico! O Emílio não me convenceu! Tô em pânico! Uma animação toda, só pra matar. Tá bom. Parou por quê, cara? Não! Vai! Ela corre sozinha, não tem nem a escolha de olhar ele morto ali. É, mas agora tu pode voltar. Que isso, cara? Mano, ele caiu a porta, velho. Ah, tá. Achei que você tava morrendo em gasgato. É, Edson. Tá. Análise, hein? Ai, que fedor. Uhul, uhul, não! As falas tá com cheirão de sangue. Eu acho que tem uma pessoa morta aqui dentro desse... Ferramentas de tortura. Muitas pessoas devem ter... Correntes, tinham correntes pra pendurar a gente. Ah, tem um bagulho aqui, aquela chave. Uma máquina que provavelmente vai matar algum cara gordo. Ferramentas de tortura. Essa é a primeira vez que eu vi a coisa, de verdade. Ela nem checa aqui, ó. É porque não é da storyline dela, pelo visto mesmo. Que épico. Acho legal isso, tipo, dá um... Tipo, é as mesmas salas, mas tem algum outro propósito, pelo menos, tá ligado? Melhor que só ficar jogando o mesmo jogo várias vezes. Piquezitivo, dois, dois. Eita. Vamos ver o que é que ela falou. O que é isso? Cadê a música? Uma caricatura... Ah, de um fresco religioso pintado na parede. Pô, cara, uma caricatura? Não vai nem levar a arte como única, cara? Nossa, não tem a placa aí, mano. A placa de cor. É. Ó. Tem... Pils. Eu não sei o que que são pils, mas acho que são uns banquinhos pra, tipo... É pils, né? Coisa de capela mesmo. É, tipo, tem banquinhos em sequência. Tipo, quem sentar aqui sentava? Sentar é muito culto. Tá, dá ali... Agora eu posso olhar aqui. Uma aí já descobrimos. Nossa, tá muito estranho agora de saber qual é... Qual possivelmente é o caminho dela, porque, tipo... Tá, documentos. Documentos. Muitos livros de religião sobre o mundo. Ah, é, de todos os países. Que coleção, mas agora é uma hora de admirar. Ela curte, ela curte, porque ela é professora, pô. Ela é teacher. A outra é estúpida. Ela, na verdade, não é professora. Ela é... Estúpida. Ela é psicóloga criminal, um bagulho assim. Tem uma escada aqui, ó. Mas ela tava na universidade. Tá, corre, essa escada. Caramba. Ué! Que isso? Dica 10. Você encontrou a dica 10. Apenas. Simplesmente. Tu subiu numa escada e encontrou a dica 10. Eu vou ali na Virgem Maria agora. Cara, tem que ter alguma coisa na Virgem Maria, senão a gente... Todo esse caminho foi um foda-se até agora, que é muito estranho. É, porque senão a gente tá preso também, né? Ou dá pra voltar... Ah, dá pra voltar pela passagem aqui. Dá pra voltar. É, tu não olhou quase nada aí, porque não deu tempo. O cara veio vindo loucão. Ah, tá. Isso daí foi a única coisa que tu olhou. É, e aí eu tomei no cu. Ah, uma bíblia. Não dá pra abrir esse armário. Uma caricatura. Num fresco religioso. Imagens bizonhas estão por todo lado. Tá, não parece um fresco isso daí. Ah, vou ter que voltar mesmo. Acho que eu tenho que pegar coisa lá pra continuar aqui. Pode ser, cara. Bom, retira isso, né? Então ela pode ir e voltar. Não. Ah. Hum. Ué. Não, pera. Deve ter uma entradinha, então, mais abaixo. Então, se pá. Com a chave? Você viu esse armário aí? Não. Ih, não. Armário não dá pra ver. Será que eu... Será que eu tenho que usar a antena pra alguma coisa? Será que eu tenho que pôr a estátua ali? Não, acho que não. A estátua não é. Eu pôr a estátua lá no... No... Não, a estátua é só pro ritual. Não sei. A Jennifer chegou a usar a estátua? Não, porque era do ritual. A gente fez o pior fim. Porque a gente é uns bostas. Pôr a estátua aí no... No fresco. Talvez é. Ih! Era isso mesmo que o jogo queria. Teu ruim, hein? O que é isso? Essa porra! Mano... A Jennifer! Mano! O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Porra, eu acho que... Ah, tu deixou ele matar ela. Não, não. Tu deixou ele matar ela. Como? Zerou? Oh, por que? Eu acho que naquela hora que apareceu pra clicar nele, ele tinha que ter clicado. Mas eu cliquei. Tinha um pedaço de pau. Eu cliquei e aí ele matou. Nossa, ela morreu pra sempre. Nem fudendo. Tu não tem nem escolha de salvar ela. A gente matou a Jennifer. Mano... O que é isso? Ela tá em pose. Não, eu ganhei pose, na verdade. Mano, eu acho que era pra eu ter clicado na Jennifer e não nele. Pode ser, cara. Porque eu cliquei nele, ele matou. Eu acho que tinha um pedaço de pau embaixo da gente. Pera, se tu voltar, a ideia continua. Será que tu volta antes dela morrer? Dá reset game. O que é reset game? Calma, calma. Reset game é muito... Uma escolha muito brusca. É. Salva em outro lugar, não. Embaixo do Gotts. Não, salva aí. Esse é o Elen 1. É, esse é o Elen 1. O Gotts é antes desse. Ah, tá. Pera. Aí. Reset game, ele... Ele volta pra tela inicial. Nossa, que porra de nome é reset game, mano. Main menu, nunca ouviram falar. Mas eu acho que vai voltar logo depois da morte. Que merda, velho. É isso, rapaziada, jogando foda-se. Cagamos novamente. Aê. Aê, nice. Não cagamos. Tá. Já fica com o mouse nela. Jennifer. Calma, analisa a cena. A voz de criança deles, ouvir? Um pedaço de pau embaixo, um pedaço de pau embaixo. Isso não é não? Não, é agora, é agora. Jennifer. Tem que clicar nele mesmo. Tem que clicar nele. Acho que eu só demorei. Mas não sei, teu mouse ficou bem paradinho. Jennifer. Oh, porra? Reseta. A gente matou a Jennifer duas vezes, já que... Não, não. Não, não. E agora? O nome dela é Jennifer. Ela foi mortal com uma tesoura. Ela é Jennifer. Tá aí agora. Agora, vamos lá. Ó, de novo. Mó drama essa cena, mano. Mó tenso. Quando der aquele close... É do lado esquerdo dele, hein. Do lado esquerdo dele, hein. Jennifer. Mais ou menos por ele. Aê. Olha lá, eu clico nele. Tu clicou na porta. Tu clicou na porta, eu acho. Eu cliquei nele. Pera, será que é obrigatório isso, cara? Calma, deixa eu pesquisar. Eu tô achando que é obrigatório. Mas ela fala... What should I do? Então. Nossa, talvez era pra tu usar um item nele, mano. Será? Escolher um item e usar nele? Mas o que que eu poderia jogar nele? Eu vou tacar a estátua na cabeça dele. Ia ser incrível. Vê se tem como fazer diferente. Só dever. Tô pesquisando aqui. Isso aqui vai ser cortado do vídeo, então tô pesquisando. Calma. Você tem cerca de 3 segundos para clicar na ele com o revolver. Se você não fizer isso certo, Jennifer vai morrer e você não vai poder ter a E.R.D. Então, relade sua salvagem de 10 e tenta de novo. Eu não conseguiria o revolver. Deixa eu procurar. Será que tinha que ter pego o revolver no chão como professor na hora que ele tacou no chão? Mas aí era o Gotts. Não era o professor, era o Gotts. Então, o Gotts. Falei errado. Estranhamente não fala nada sobre o revolver aqui, tipo, sobre achar esse revolver. Procurei por gun também, não achei. Estou procurando Helen Clocktower Revolver para ver se eu descubro a localização. Pera, tu tá no caminho certo. Tu tá no caminho para o A. Nem fudendo. Ela morre no A? Não, o caminho para o A é tipo o caminho mais... O final foda, o final bom. Não, mas isso que eu tô falando. No final bom era para a gente salvar ela com a arma. Se ela morrer, a gente perde o final A. É. Só que eu acho que a gente se fodeu, porque eu não tenho o revolver. Então, tipo, não tem como voltar antes também. Tem, dando load no teu save. Não, ele subscreveu. Não, o save de baixo é o... É, mas aí eu vou ter que voltar tudo, fazer tudo de novo. É. Tá no não, Bruce? Agora eu fiquei... Agora eu fiquei... Agora eu fiquei... Agora você diz, vem cara, que eu te quero. Quando eu passo no camaro amarelo. Quando eu passava por você, na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava.